e fala meus amigos aqui do canal museu raridade numismática é bom pessoal quero tá compartilhando com vocês né três moedinhas top aqui de 50 centavos né pra você pessoal que pra você e pessoal que pra vocês que estão começando sua coleção pra você que está entrando nessa área da numismática e começando a colecionar e que ainda não tem conhecimento das o tanto de moedas que são essas de 50 centavos fique ligado no vídeo que você vai saber agora eu não vou estar passando valores né eu não vou estar informando valores são moedas que eu já passei os valores no vídeo passado só quero tá informando aqui rapidinho as cunhagens né quantas moedas foram cunhadas nesses anos que eu vou te mostrar pra vocês e principalmente pra você que tá começando a colecionar e que ainda não tem informações e você que não é colecionador tem apenas curiosidade para saber né da numismática e tá observando os seus trocos e de repente até ganhar aí um uma graninha extra beleza pessoal e qualquer coisa pessoal se você tem interesse de vender moeda ou comprar moedas vai tá sempre no primeiro comentário lá fixado do meu amigo carlos jose ele ele compra e vende moedas beleza lá e tem um todo tipo de moeda todo tipo de moeda que você pensar ele tem lá para você comprar beleza então bora lá tá pessoal vou falar vou falar em primeiro lugar né primeiro lugar aliás vou começar no década década decrescente né é aqui das três né das três aqui é 98 né terceiro lugar tá 98 e vocês podem ver aí aqui ó e são todas moedas e são todas moedas normais e são todas moedas normais né não tem nenhum anomalia todas com efeito todas com reverso moeda beleza pessoal a 98 né e ela tem em terceiro lugar com 24 milhões nove e novecentos e novecentos unidade de moeda cunhadas né é o foco aqui tá ruim melhorou o segundo lugar pessoal o segundo lugar a de dois mil né dormiu com 14 milhões novecentos e doze unidade né essa tá em segundo lugar da moedas do cinquenta centavo do seguinte de moeda a moeda rodo na moeda 50 centavos da segunda família pro pessoal fique bem claro da segunda família do real beleza bora que para a no a 50 centavos do ano dois mil e um né 2001 dois mil e um ela tá aí com 14 milhões primeiro lugar e esse primeiro lugar pessoal segundo lugar a de dois mil e a de primeiro lugar aqui na liderança de com menos cunhagem, a de 2001 com 14.735.000 unidades essas moedas essas três moedas são as moedinhas de cupo e o níquel ela não tem a 99 no ano de 1999 não teve as cunhagens dela de 98 pulou para 2000 e 2001, beleza pessoal lembrando que fora essas três pessoal ela está em quarto lugar essa aqui essa aqui também é a moeda que ela ela não está fácil de encontrar ela, eu por exemplo só tenho essa de 2006 beleza pessoal essa aí de 2006 eu só tenho essa vou deixar bem claro para vocês aí ó essa é de 2006 pessoal ela está um pouco difícil também ela está aí com 2006 ela tem 39.984.000 unidades aí fica nessas quatro aí beleza as outras é baixa mas é um pouco mais alto que essas aqui então esse é o vídeo para hoje é um vídeo informativo aí para você que está começando a colecionar beleza muito obrigado por ter acompanhado nós até aqui e até o próximo vídeo pessoal e aí e aí e aí Obrigado.